A minha mãe é tão linda, é bonita uma gatinha A minha mãe é tão cozinha, gosto mais dela do que gelada Oh, vá lá, é uma recordação clássica da Sadie O concurso de bebês com talento, quarto lugar Provavelmente a coisa mais fofa que alguma vez viste Tu tinha palhas a fazer de bigodas Sadie, é melhor sermos daqui Palhas como bigodas